Junão, tem ideia de como começou o motociclismo? Nós vamos falar um pouco disso já já, se liga aí! Fala Junão! E aí galera, bem-vindo a mais um Louco da Semana! Eu, Flávio, Junão aqui do meu lado. Atenção, senhores, aviso importante. Antes de fazer qualquer comentário no vídeo, eu vou explicar. O Junão, motociclista. Aqui atrás vocês estão vendo a moto dele, é uma Dyna Superglide. Essa moto rodou com ele mais de 30 mil quilômetros. E é o seguinte, hoje ele não pode andar mais de moto, porque ele tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Ele não pode falar agora, mas o cara é massa, velho, e é esperto. Então, antes de fazer qualquer comentário, procura nesse vídeo aqui, que vai estar na descrição, vai ver a história dele. Aí depois você comenta, né? Melhor assim, para não ter problema para nenhum de nós aqui. Beleza? Vamos começar aí? Antes da gente começar, vamos falar o seguinte, cara. Já aproveita agora para deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque a gente está começando a colocar mais vídeos, além do louco da semana, com história, novidade, um monte de coisa bacana, fora os shorts que a gente está colocando. Então, vamos aí, cara. Vamos começar, que o louco da semana está massa. Ô, Junão, tem moto perfeita? Não tem, né, meu? Depende de cada um, né, cara? É o seguinte, o que está acontecendo? Eu pus a nega na rifa, a nega é minha realidade de 2008, e acabou indo para a rifa, ela está sendo rifada, vocês estão vendo a imagem dela? Nossa, cara, a moto é muito linda. Já passou da metade, já passou da metade, Junão. Caraca. Então, já vendeu muito. Se você quiser uma nega, uma heritage braba, pega ela, que eu fiz um trabalho bacana de customização nela, bem, né, ficou bem louca, né, Junão? Uma moto bonita para andar na cidade e funcional na estrada também. E o que está acontecendo? Eu estou procurando uma moto para mim. Eu estou procurando uma moto nova para mim, e eu não sei ainda o que fazer. O que aconteceu? Andei de road glide, agora dei uma volta na ultra, a gente fez uma viagem para Ribeirão Preto esse fim de semana, demos uma volta na ultra, e eu estou vendo qual é a moto perfeita. Então, para mim, nesse momento, porque o que acontece? Às vezes você está pensando em uma moto, mas pelo estilo, pela beleza dela, mas tem que ver se ela funciona para você. Que nem o Serjão querer comprar uma ex-diável. Não tem nada a ver, né? Serjão é louco. Então, você tem que estar de acordo, ver a moto certa. Andei num túnel do tempo, cara. Fiz uma passagem pelo tempo, velho. Cara, a gente fez um rolê muito legal, uma parada nova, dá uma assistida aí. Vai começar o rolê louco, é louco esse rolê, hein, Luiz? Fala aí. Fala aí, gente. Vão descer a serra depois de 1985, ela está fechada, estamos abrindo. E atenção, valendo no momento que acabar o louco da semana, vão estar disponíveis mais 50 ingressos, estava tudo esgotado, foi liberado mais 50 ingressos. Então, assim que acabar o louco da semana, você clica no link que vai estar na descrição do vídeo, e já garante o seu passeio por essa serra que é animal, cara. É um passeio muito bacana, com visual louco e super bacana, velho. Então, corre lá. Acabou o louco da semana? Clica no link e vai para cima, velho. Para quem quiser fazer esse rolê, está valendo a subida. Vocês vão ver lá no site. Vale muito a pena fazer esse rolê. É uma viagem no tempo. E o que é mais legal, cara, sobe de boinha, para, curte o rolê, para para ver o visual, os mirãs, tem cada lugar bacana pra caramba para você ver. Vale o rolê, hein? Ainda mais, pô, a gente que curte moto, gosta de contemplar, né? Pegar o visual, olhar as coisas, tudo. Vale o rolê. Essa estrada, cara, é muito louca. É uma estrada, a Estrada Velha de Santos. E eu, na hora que eu fiz ela, Juno, eu lembrei que eu fiz essa estrada com a minha mãe, de puta, quando eu era moleque. Só tinha Anchieta e ela. Então, para ir para a praia, eu sei. É pela Anchieta e é pela Estrada Velha de Santos. São 8 quilômetros de curvaça, um visual absurdo, e está aberto para visita. Então, vocês vão poder entrar no nosso site, ou então, aqui pelo link, vocês vão poder reservar e vai ter essa visita para você fazer o rolê de moto. Vale a pena, cara. É um passeio pela história do Brasil. Bacana mesmo, né? Siga a Los Codes. Evento de moto hoje tem em tudo quanto é lugar, né, Gilão? Mas o que você prefere? Evento modernão, que tal? Hoje ou os raiz? Raiz, né? Eu também... Ó, a gente foi no evento raiz, em Ribeirão Preto, o evento show. Vê aí. Vou botar fogo na igrejinha nela. Aqui, ó. Você ouviu? Se ganhar, vocês miram bem essa figura aqui, ó. Vai atrás dele, né, Ronaldo? Vai tomar um pau. É isso aí. Vou botar fogo lá na igrejinha. Isso é dano, a gente já sai de lá direto para a cadeia. Vai para a cadeia. É dano. Flagrante. Você tacar fogo. Flagrante. Uma Harley Davidson, que você vai ser preso. Flagrante. Crime inafiançável. E acabou. Não tem estatuto. Não tem estatuto do idoso, não tem nada. É a nega. É a nega, velho. Você tá louco? Puta merda. Estamos no meio da estrada aqui, estamos indo para Ribeirão Preto, fazer uma coisa que normalmente, eu não sou muito fã, mas vale a pena ir. Esses caras gostam. Isso aqui gosta. Gostei, gostei. Isso aqui gosta, né? Mas o importante é que nós vamos ver amigos. Isso. Dá uma olhadinha nas palavras. E estamos dando um rolê de motocicleta. Estamos Harleyando. Harleyando. Quer dizer, tem um que não, né? O outro tá bem, mano. Mas tá na foto. Tá na foto. Olha aí, ó. Se liga. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos em Ribeirão Preto, abafado cara, que assim, tipo de queimada aí, cara. Eu cheguei aqui com o teu cowboy, com o rosto, velho. Fala aí Flavinho, galera do Mascondes, beleza? Já começou? Estamos aqui, já tomando um. É, dá hora, satisfação conhecer vocês aí. Prazerzão, cara. Estamos chegando agora aqui, velho. Os caras vieram lá de São Paulo, velho. Vão ver o voo de estrada agora, velho. É, pô, tá tocando aí. Lojinha. As motos estão tudo paradas aqui. Viu, motos chegando de tudo quanto é lugar. E o pessoal montou barraca, tá tocando banda. Cara, tem um monte de coisa aí. Não sei se isso aqui é um final ou não é. Não sei se é um aviso ou não é. Ronaldinho, Ronaldinho pegou uma molecada pra dar uma aula ali. Não, eu tô aprendendo com eles. Tá aprendendo? Porque a gente sempre aprende. E essa troca de energia, porque eu tenho experiência. Eles têm energia. É. É muito bom. Passa um pouco pra nós aí de gás aí, porque tá acabando a bateria aqui já. Black Snakes aqui de Ribeirão Preto, né? Isso aí. Aí, opada fundadora, galera. Quantos integrantes? Por enquanto a gente tá em cinco. Mas já começou, pô. Começou. Tem que ter o ponto de partida, né? Não é quantidade, é qualidade, velho. É isso aí. Essa que é a mentalidade. Cara, prazer te conhecer, meu velho. O cara entra em casa toda semana lá, cara. É prazer. Toca lá pra mim. Prazer. É, meu Deus, irmão. Salve. É uma boa participação, cara. Pô, ficamos um puto que a gente achou que ia pegar você tocando ainda, velho. Não, cara, acabou duas e meia. Não deu. 70 graus lá em cima, velho. Parece que você tocou a última música de 70 graus lá em cima, velho. Meu, e essa moça aqui, velho. Ela anda de interceptor, a bicha acelera, hein, velho. Caraca. Você que fica provocando... Não, ele puxa, tem que ir atrás, né? Ela vê o meu comunicador. Você tá devagar, tá bom. Tá devagar, tá bom. Puita vida, cara. Evento de moto, Rafa. É tudo a mesma porra. Não tenho o que comer, não tenho o que beber. É uma desgraça. Estamos aqui, velho, no evento. E o Rafa tá feliz. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Quando você era a polícia, na hora do almoço, você comia o quê? Coxinha, filha. Coxinha de graça na padaria. Os caras chegam lá, ficam fazendo pressão. Aí, pô, dá uma coxinha. Aí, o cara da padaria ganha salário sem trabalhar. E comia a coxinha de graça. Aí, ó. E agora tá reclamando. Agora virou colchão. É, infelizmente, eu não tenho defesa. Chegou o Taco Berry. Fala na cara dela. Fala na cara dela. Não, o Taco Berry é bravo. Ó, o negócio é o seguinte. Ela veio de Uber pra cá, de Franca. É, é, é. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Segura a malvadona de super Tenerê, de Tenerê, ó. Tem bom moço, pelo menos, aí, bicho. Bora? Ô, moço. Pode andar. Você não anda de Rale? Hã? Não anda de Rale? Ah, mas bate o Oscar aí no poste aí. Tô tentando bater aqui. Ô, Miraclou. Eu esqueci disso aqui, ó. Tem que colocar lá na moto, mano. Tem que colocar na moto. Olha a moto inteira. Tem que colocar na terra. Ó, não. Já deixamos pro teu pai colocar na dele também. É louca, é louca. É louca. Siga os meus cois, galera, hein. Isso aí. Valeu. Aí, ó. O Marcos. Aprovou, Marcos? 100%. Aí, ó. Legítimo. E aí, vai botar na FET ou não? Só aprova depois que dá o rolê, né, pai? Aí. Pode aprovar. Aí, pode ir embora. Tem que bater no poste aqui, ó. 90% aprovado ali. Já vai, ó. Vai lá. Quer ir já? Quer ir já? Tá aqui, ó. Não, que ela tá de moda agora. Ó, engraçado. A sua é mais pesada que a minha. Eu tô sentindo ela bem leve aqui. Aí fica mesmo. Porque o ponte de gravidade dela é outra coisa. É direção hidráulica. Isso aqui é botar direção hidráulica na moto. Ô, Papai Noel, posso fazer um pedido? Claro. Eu quero uma moto nova, ó. Moto nova? É. Que moto você quer? Eu quero uma, aquela Harley Grandona lá, ultra. Ah, isso aí é facinho. É mesmo? Ô, vem pra mim. Aí, ó. Precisou de Papai Noel, ó. Tá aqui, só chama, velho. Quer um presente? Chama eu. Aí, ó. É isso aí. Essa galera aqui é do Motoclube, lá de Varja Paulista. Varja Paulista, Jundiaí. E vizinho de Jundiork, pô. Olha aí, ó. Filma aí. Olha aí, ó. Viu? Ninguém bebe aqui, né? Não. Somos da Europa. Da Europa, né? Mora na Tchecoslovares. Tchecoslovares, é verdade. Tudo. Boa, amigo. Opa. A paz entre nós aqui. A paz entre nós, galera. Finalzinho do dia, cara. Aqui a parada vai até virar a noite. Banda tá tocando lá. Puta galera, monstro aqui andando. Meu, um monte de gente. Vários motoclubes, motogrupo e tudo que tá no lugar. Setor dos triciclos. Cara, bastante triciclo aí, ó. A galera vem com barraca. Eu não. Vem pra hotel. Peraí que eu tô ligado que eu sei lá. Opa, aí, ó. Siga o seu canal lá, irmão. Que legal, pegando flagrante aqui. Eu peguei na flagrante. Eu gosto do Junão, mano. Gente, boa, né? Não, eu não aguento mais. Não, tô ligado, tô ligado. Foi um prazer te conhecer aqui, cara. Foi, irmão. Vou dar uma desina, pô. Nossa, eu vou achar muito louco. Vai pra minha geladeira, tá ligado? Porra, legal, irmão. Beleza. Valeu, bom evento aí, velho. Bom te conhecer pessoalmente. Valeu, valeu, irmão. Valeu, até mais, velho. Valeu. Eu da toalhinha, pode fazer uma coisa. Caraca, velho. Legal pra caramba. Você tem ideia de como começou o motociclismo, João? Cara, eu também não tinha. Fui pesquisar. E você imagina que em 1790, um francês louco pegou duas rodas, colocou uma prancha de madeira no meio, sentava lá e ia andando. Aí o outro francês louco também já colocou um eixinho e um guidãozinho pra você poder virar. Lógico, pô, tinha que pedalar lá, tinha que empurrar com o pé, o alemão veio, vamos colocar um motor nesse negócio aí. E aí começou, cara. E daí pra frente, você imagina que em 1897, os ingleses resolveram fazer a primeira prova de motociclismo, que foi o Motorcycle Scrabbles. Foi a primeira prova de motovelocidade. E a partir daí começou tudo que a gente conhece até hoje, né? A gente vai fazer um vídeo bacana contando toda essa história com mais detalhes pra todos vocês saberem. Porque, imagina, de 1790 até hoje, 2021, cara, quanta coisa aconteceu. Mas começou com os loucos lá atrás, né? Rodinha, pranchinha de madeira. Aí o alemão veio, aí o inglês veio, aí o americano veio, italiano veio, aí já viu. A gente vai contar essa história toda num vídeo exclusivo, cara, uma história bem bacana. Aproveitar aqui pra agradecer o Humberto da Ciclorex, lá de Brasília, Ciclorex, que mandou esse moletom massa aqui, ó. Mandou um moletom bacana aqui pro Junão. A Ciclorex é uma loja lá de Brasília, é isso? Mandou pro Junão aqui. Valeu, hein, valeu, Humberto. Obrigado mesmo, agradecemos aqui de coração. O Junão ficou, não ficou muito bonito não com esse moletom, né? Tá zoeira. Cara, fica aqui uma dica pra vocês, cara. Meu, a gente tem a vida que a gente faz, a gente, cada um tem a sua vida, cada um tem a maneira de tocar a tua vida. Então não se prenda a conceitos nem a julgamento dos outros, né, Junão? Não se preocupe com isso. Cara, a vida é sua, você tem que pensar sempre no que é importante pra você, né? É a gente em primeiro lugar, cara. É a gente em primeiro lugar sempre. Porque não importa o que você fizer, você sempre vai ser julgado, né, Junão? Você sempre vai ser taxado, você sempre... Alguém sempre vai arrumar alguma minimizinho pra você. Então, cara, não se importe com isso e segue em frente de acordo com a tua consciência. Lógico, evitando sempre de fazer mal pra ninguém, faz o que é melhor pra você, sem prejudicar os outros diretamente, né? Porque tem gente que se sente prejudicada só pelo fato de você estar fazendo o que você acha que você deve fazer. Esses aí não dão importância pra ele, não. Não faça mal pros outros e segue o que for o melhor pra você, cara. Não esquece sempre que a vida é sua, então. A sua vida e suas escolhas, né? É isso que importa. Beleza, gente? Muito obrigado aí por estar com a gente em mais um Louco da Semana. Fora de hora, fora de dia. Mas, cara, a gente fica muito feliz de todos vocês estarem com a gente, né, Junão? Mó satisfação aí. Muito obrigado. Até a próxima aí. Siga Los Condes.